Câmeras da CEMEL, da Guarda Civil, flagraram aí alvo de... foi alvo de vandalismo. Vandalismo, gente, olha isso. Exatamente, uma das câmeras da Central de Monitoramento Eletrônico, que é a CEMEL, né, da Guarda Civil de Piracicaba, foi alvo de vandalismo na madrugada dessa terça-feira, dia 8 de agosto, na região lá do Vila Sônia. Puxa vida, hein? De acordo com a Guarda Civil, os vândalos atacaram o equipamento com pedras, até que as câmeras parassem de funcionar. As equipes da Guarda foram acionadas, mas não encontraram nenhum suspeito. Na manhã de hoje, a Guarda Civil acompanhou equipes da perícia da Polícia Civil no local dos fatos, na Avenida Corcovado, em frente à Escola Municipal Professora Josefa Fernandes Rota, no Residencial Piracicaba 1. As imagens das câmeras foram entregues pela CEMEL à Polícia Civil, que está investigando o caso. Vai identificar quem é, obviamente que vai identificar quem é. Agora, quem tem interesse de tirar a câmera da CEMEL? Fala pra mim, quem é que tem interesse? Você acha que a câmera da CEMEL garantindo aí, garantindo a segurança dos moradores e também dos estudantes que estão bem em frente à escola, um monitoramento 24 horas, evitando assalto, evitando tráfico de drogas, quem é que quebrou essa câmera? Quem foi que quebrou essa câmera, né? Quem tem interesse e não está sendo filmado à porta da escola? Bandido, né? Obviamente que é bandido, que ali está traficando, que ali está com produtos de furto, de roubo, e aí quer destruir a câmera, né? Só que foi filmado. O sujeito ou os sujeitos que destruíram a câmera foram filmados. É uma questão de tempo a polícia judiciária identificar quem é e aí vai prestar contas com a justiça. Então, preste atenção. Aliás, você que é morador, que sabe da importância que é você ter um monitoramento, quantas situações foram evitadas através das câmeras do CEMEL? Assalto, roubo, tráfico de drogas, acidente, às vezes acontece o acidente. E agora, quem que vai ser o culpado? A gravação do CEMEL, ela é solicitada e vê quem é que teve a responsabilidade do acidente. Quem destrói uma câmera como essa é bandido e vai ser investigado pela polícia judiciária. Então, se algum morador tiver alguma informação, liga o 5-3, não precisa se identificar. Ó, quem fez isso está ali, está sempre ali. Só ligar o 5-3, a equipe vai atender, não vai pedir documento, não vai identificar quem é e vai ajudar a polícia se deu a encontrar quem é que fez isso. Triste, né? Situação triste. Dinheiro público, segurança pública, tudo isso afetado por bandidos. Dinheiro público, segurança pública, tudo isso afetado por bandido. Obrigado.